Boas, boas, pessoal! Bom dia! André Oliveira, Brasileiro na Europa. Bom, talvez você não saiba, mas se você, nesse momento, comprar aqui um apartamento, uma casa, um imóvel pelo banco, se você pedir um empréstimo, e por algum motivo, imagina, você mudou de ideia, você não gostou do bairro, você arrumou um trabalho mais longe, e etc. Se você quiser alugar essa casa, você comprou pelo banco, atenção! E aí, se você quiser alugar essa casa, você tem que comunicar ao banco, porque o banco é, em parte, dono da casa, e nesse momento, até esse momento, o banco pode te colocar uma taxa maior, que é chamada o spread. Aqui em Portugal, nós vemos o spread. Ele pode alterar o seu spread, ele pode alterar o seu tempo de empréstimo, enfim, ele pode colocar no seu contrato algumas clausas que permitem ele, se você tentar alugar essa casa, ele vai te penalizar nesse momento. Então, o que o governo vai fazer? O governo vai, agora, lançar uma lei que vai proibir os bancos de fazerem isso, ou seja, de penalizar as pessoas que compraram um apartamento, uma casa, etc., e querem alugar. Então, qual é o objetivo disso? Primeiro, é claro, não penalizar as pessoas que, em parte, têm um imóvel, né? Eu entendo a posição do banco também, o banco está emprestando, não vão pensar, eu não gosto de pensar que todo banco é sacana, que os bancos só pensam neles e tal. Claro que o banco quer lucro, é uma empresa como outra qualquer, eu entendo isso, mas eu acho que tem que ter limites para tudo, né? E eu também acho que nenhum banco tem obrigação de prestar serviços gratuitos. Então, há pessoas que reclamam de tudo. Ah, o meu banco cobra uma comissão mensal. O banco não é uma igreja, entendeu? O banco, ele te propõe um pacote de serviços em troca de um valor. Você aceita se quiser ou não. Então, eu não estou aqui nem culpabilizando o banco e nem indo contra ou a favor do banco. Não, nada disso. É um raciocínio lógico, tá? Então, ou seja, também não faz muito sentido, também eu acho que é exagerado, o banco ter esse direito. Quando é uma partilha de imóveis, ou seja, em partes você é dono do apartamento, em partes o banco também é porque te prestou dinheiro, não faz sentido ele te penalizar. Por quê? Porque realmente pode acontecer isso. Você pode comprar o imóvel agora, infelizmente alguém na sua família falecer, você tem que ir embora. Ou você pode querer também, em partes, sair fora do bairro, você pode, enfim. Há inúmeras situações em que você não quer estar mais naquele imóvel e não faz sentido você vender o imóvel, ou porque você começou agora o empréstimo e vai perder dinheiro porque não vale a pena vender agora, ou porque você gosta e quer alugar para ganhar algum dinheiro. Enfim, não interessa. Eu acho o seguinte, o banco tem que entender o seguinte, os motivos não interessam nada ao banco, entendeu? Desde que você pague a parcela do empréstimo corretamente, eu acho que não há nenhum problema. Bom, por que eu estou falando isso? É claro que o objetivo do governo é evitar esse tipo de situação, mas também o objetivo do governo é fazer com que as pessoas que têm medo, nesse momento, de alugar a sua casa, o seu apartamento, colocar esse imóvel no mercado, eles têm medo porque vão ser penalizados, essas pessoas passem a não ter medo. O que vai acontecer? Em princípio, em tese ou em teoria, vai acontecer que vai haver um aumento de imóveis disponíveis no mercado para arrendamento. É isso que o governo quer. Para quê? Para tentar diminuir, abaixar o preço geral desse arrendamento. Nós sabemos que, nesse último ano, a coisa deu uma escalada legal aqui em Portugal, em Lisboa, em Especial e Porto. O governo já tomou algumas decisões, eu até fiz um vídeo falando sobre outra decisão que eles tomaram. Algumas pessoas colocaram nesse vídeo, dizendo, pô, André, quando o governo se mete muito, também não é bom, eu também entendo, mas eu acho, eu sempre disse, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou de centro. Eu acho que tem que ter um bom senso do governo e não se meter em tudo. Tem que haver um livre mercado, o próprio mercado define preço, etc. Mas também quando há abusos do mercado, tem que ter alguém, no caso é o governo, tem que ter leis que dificultem com que as pessoas criem esse tipo de abuso. Então, o que acontece? Isso para vocês entenderem o seguinte, o mais importante é você entender que as coisas aqui estão acontecendo, são situações novas, ninguém estava em espera que o país fosse crescer assim, e o preço fosse escalar. Então, não só o mercado, as pessoas, os donos de apartamento, quem está arrendando, o governo, está se adaptando, tá? Mas o mais importante, você que está pensando em viver em um outro país, é entender que o país e o governo está se mexendo para tentar resolver as coisas. Você não está em um país em que fica tudo no marasmo, elas por elas, e deixa acontecer. Ou então, fica sempre em benefício do mais forte. É legal você entender que já é a terceira, em menos de dois, três meses, é a terceira atitude, a terceira ação que o governo vai lançando para tentar frear os preços de arrendamento. E vão vir outras, com certeza. E assim que aparecer, eu aviso vocês. Tá? Então, a maior sacada desse vídeo é você entender isso, o mais importante. E se você, eventualmente, quer investir em Portugal e estava na dúvida, né? Eu vou comprar um apartamento, não vou, porque eu prefiro morar um ano. Até essa foi uma indicação minha que eu dei às pessoas e dou às pessoas, Até hoje, quando eu faço a sessão no WhatsApp ou durante o tour, vamos bater no papo, eu digo, olha, se você tem dúvida, aluga por um ano, mora aqui, né? E depois que você decidir conhecer os bairros todos, e etc., aí você toma uma decisão e compra. Mas vamos supor, mesmo que aconteça isso, ou mesmo que você compre agora para chegar e você não gostou, se arrependeu, sabe que agora, agora já não, tá? Hoje não. Vai entrar a lei ainda. Daqui a pouquinho, você pode arrendar esse apartamento, mesmo que você tenha comprado por empréstimo. Mas se você comprou com meios próprios, se você comprou em dinheiro, isso não vale para você, tá? Ou seja, você pode arrendar quando você quiser. Nós estamos falando das situações em que as pessoas compram com o dinheiro emprestado do banco, ok? Que no caso, aqui em Portugal, você sabe que existe todo empréstimo, você tem que ter um valor mínimo de 10% a 30%, que você tem que entrar com capitais próprios, você não vai conseguir um empréstimo de 100% aqui, e agora fica bacana porque se você não quiser morar mais nesse apartamento, você, agora que eu digo, daqui uns meses, daqui a um tempo, você pode alugar e eventualmente pegar esse dinheiro do aluguel ou comprar outro, ou você pode alugar em outro lugar, enfim, tá? O que é legal nós entendemos é o seguinte, eu acho, eu sinto isso, que é que as leis, as coisas vão fluindo por uma melhoria de todos nós, tá? É isso que é legal, que eu gosto aqui em Portugal isso, ou seja, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes a lei não é tão acertada, há uma modificação, mas no geral você sente que as coisas estão andando e que há um caminho a percorrer, mas que as coisas vão acabar por se resolver, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje, o que é que você acha, qual é a sua opinião? Eu sei que há muitas pessoas que são totalmente do livre mercado e tal, há outras que são mais conservadoras, qual é a sua opinião sobre esse assunto? E nos encontramos no próximo vídeo, um abraço a todos, bom fim de semana e até o próximo vídeo. Ah, aliás, já perguntaram, André, aqui embaixo está um telefone e tal, esse telefone pessoal, esse contato do WhatsApp é exclusivamente para quem quer agendar tour, tá? Eu quis criar uma linha mais rápida do que você mandar um e-mail, pedir informações, eu mandava o preço, etc, então, manda para mim um pedido de informações do tour e eu te envio. Se você quer saber informações gerais sobre outras coisas da assessoria, você manda para mim um e-mail para andreepmo arroba.com ou então vai no site, tem lá o formulário de contato, tá? Grande abraço, bom fim de semana e até o próximo vídeo. Valeu! Hoje já rolou um tour, estou até aqui de camisinha, o que vocês acham? Tá bonito? Um abraço, pessoal, tchau, tchau!